Beyond Blue Beyond Blue proporciona uma experiência subaquática no papel de Mirai, uma cientista determinada a desvendar os mistérios do oceano através do uso de tecnologias super avançadas, para observar, ouvir e interagir com suas inúmeras formas de vida aquática, com diversas espécies de criaturas diferentes espalhadas ao longo de seis mapas. O jogo não oferece nenhum tipo de desafio ou dificuldade, tanto as missões quanto a jogabilidade são simples e objetivas, investigamos ambientes, colhemos amostras, localizamos e registramos novas espécies de criaturas e essas coisas. A proposta é simples, apresentar a beleza do oceano e de suas criaturas aos jogadores interessados no assunto, mesmo que não tenham o costume de jogar videogame, pois os controles são simples. Usamos os analógicos para controlar Mirai e a câmera, havendo também um modo de nado rápido, e um scanner que possibilita registrar novas espécies e suas variantes. Para usá-lo, basta pressionar o botão L e apontar para o alvo e segurar o botão R, até que o marcador se encha. Feito isso, você pode verificar os dados coletados a qualquer momento pelo menu do jogo. O scanner é uma das atividades mais comuns ao longo do jogo, com a maioria dos objetivos te levando a um sonar onde você sincroniza um sinal que aponta para a localização de espécies a serem investigadas e escaneadas. O traje de Mirai conta com uma quantidade limitada de oxigênio, o que elimina qualquer tensão ou senso de urgência durante a exploração. Você não pode nem mesmo nadar até a superfície. Além disso, mesmo quando próximo de criaturas assustadoras, como tubarões, não há nada a temer, pois não existe qualquer possibilidade de morrer em Beyond Blue. Sua segurança é garantida do início ao fim. A narrativa gira em torno de constantes diálogos entre os membros do grupo de pesquisa e conversos entre Mirai e sua irmã, que nos coloca a par de alguns fatos de sua vida fora do trabalho. Mas, em geral, são coisas do dia a dia, bate-papos que servem para tornar a experiência menos solitária. Beyond Blue é dividido em seis mapas, que podem ser julgados múltiplas vezes, mas é difícil ter motivação para ir atrás de objetivos secundários, porque Mirai nada muito devagar. E o mundo de Beyond Blue é monótono e sem vida. Seria legal poder interagir com os animais e ter algum tipo de feedback em retorno, mas nada, é como se estivéssemos em um museu. O jogo é curto e pode ser terminado em apenas três ou quatro horas. Existem alguns vídeos para você desbloquear, com trechos de documentários interessantes feitos por profissionais da área, além dos registros de espécies para serem preenchidos. Mas, em geral, é um jogo difícil de recomendar. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui, e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer Beyond Blue um pouco melhor. Se sim, não esquece de dar um like no vídeo, quem sabe até se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Eu sou geralmente não um tipo de pessoa de woo-woo. Se eu não entendo algo, eu quero desfazá-lo, entendo as férias. Mas o oceano, é uma parte de mim. Você pode dizer que ele mora em meu sangue. E aí E aí E aí